E vai ser enterrado hoje às 5 da tarde no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, o corpo da idosa Avani Pereira dos Santos, de 72 anos, morta ontem à noite pelo próprio filho, gente. Isso aconteceu no bairro Solidariedade, em Rio Preto. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo na cidade e conta os detalhes desse caso brutal, desse crime brutal. Né, Mel? Bom dia pra você. O que teria motivado esse crime pra gente tentar entender, encontrar uma explicação? Olá, Jéssica. Um bom dia pra você e pra todos que nos assistem. É difícil realmente de compreender uma situação como essa, não é, Jéssica? Agora, pelo que a gente apurou, esse suspeito, ele seria usuário de drogas, estaria ali num momento transtornado e teria ido, então, pedir dinheiro para a mãe dele, essa idosa de 72 anos de idade. Como ela se negou a atender esse pedido, ele, então, num momento de fúria, teria pego duas facas e partido pra cima dela. Ele teria dado nove golpes de facas na região do pescoço e também do peito dela. Ela morreu no local, não teve tempo de socorro algum. Logo depois disso, a informação que a gente tem é que ele saiu correndo ali pela rua. A gente tem até algumas imagens desse momento. Ele teria gritado pedindo para que acionassem a polícia. Se a polícia chegou, ele ainda estava totalmente fora de si, teria partido pra cima dos policiais e teria, inclusive, mordido o braço de um dos policiais do BAEP. Mordido com muita violência, tanto que esse policial precisou passar por atendimento médico. Esse suspeito também foi encaminhado pra UPA, já que ele estava descontrolado, não é, pra tentarem acalmar ele, ver se ele voltava a si. Ele passou agora há pouco por audiência de custódia. A gente ainda não tem o resultado dessa audiência, mas muito provavelmente ele vai ser encaminhado para o CDP aqui de São José do Rio Preto. E como você disse, nesse momento está sendo velado o corpo dessa idosa no cemitério Jardim da Paz e o enterro está previsto para 5 horas da tarde. Jéssica. Revoltante. Essa é a palavra, mais nada a dizer. Obrigada, Mel, pelas informações. Um bom dia de trabalho.